Rapaziada, é o seguinte, agora nós vamos estar caçando durante uma hora de light, rapaziada. Eu já tô devendo pra vocês há muito tempo, vocês me pedem muito pra eu estar gravando com a light, porque eu acho que eu só fiz um vídeo na vida, e agora nós vamos estar caçando durante uma hora, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas bora lá já mostrar pra vocês quanto de balte eu tô, pra no final a gente comparar, né, pra ver quanta gente conseguiu de balte aí, caçando com a light. A light eu sei que ela é bem spam, e ela vai ser bem legal de nós estar jogando e pegando balte com ela também, tá? Então estamos aqui com 17 milhões e 68 mil de balte. Então, eu vou ligar o contador aqui, eu sei que nesse server aqui não tem ninguém, tá? Tem um amigo meu por aqui, mas olha, não tem ninguém, eu já vim lá da mansão e eu sei que não tem ninguém. Mas eu vou ativar aqui o contador e já vou pular pro próximo server. Pronto, contador na tela, agora nós temos uma hora. Eu não sei, peraí, eu acho que eu vi um cara passando aqui. Não vale a pena eu ir atrás, tá, rapaziada? Então, já vamos pro próximo server aqui da Flórida. Vamos pegar aqui uns dos primeiros, que eu acho que são os que os caras mais entram. E como vocês podem ver, já tem uns carinha brigando aqui, então eu acho que já dá pra ir, hein? Ah, calma aí, mano. Por isso que eu tô me sentindo lerdo, rapaziada. Tá faltando o meu pilote-helm. Agora sim, eu sou a velocidade da luz. Calma que ele vai vindo pra cima. Eu nunca mostrei esse combo aqui pra vocês, mas é um combo bem daorinha, cara. Difícil de acertar, mas da hora. Vamos lá, vou começar aqui spamando. Esse cara tá bem rápido, mas eu acho que ele é mink. Ok, peguei. Ai, mano. Nossa, faltou um ataque, rapaziada. Tô me sentindo meio lerdo, não sei porquê, cara. Deve ser o costume de outras raças. Acho que ele já foi de F. Beleza, rapaziada. 12k de cat... 12k de cat... Volte. Que isso que eu falei? Vamos lá pro próximo servo. Ou, quem sabe ele volte. Será que ele vai de novo comigo? Ah, se ele for, eu vou. Ele vai? Boa, rapaziada. Mas eu quero que você venha pra cá, porque aí tem esses negócios que atrapalham. Vamos ter isso aqui pra poder não atrapalhar meu PVP. Insanamente insano. Peguei, rapaziada. Quando jogar pro chão, ó. Vocês vão jogar isso aqui. Beleza. Aí, mano. Calma, ele pegou. Ah, mano, o cara sempre consegue me acertar. Eu acho que eu tô lagado, velho. Olha isso, cara. Eu não consigo jogar. Tá todo dia lagado. Não sei pra vocês. Como é terrível? Não sei se também tá lagado, cara. Porque pra mim tá o dia todo lagado. Eu não consigo mais jogar Block Street. Cadê, rapaziada? Peguei. Ah, mano. Me tira. Não. Cadê? Calma aí, rapaziada. É isso, cara. Entendi, rapaziada. Fate F mais 12k de bot pra conta do jogo. Quem é esse cara aqui? Calma aí. Vamos contra ele. Outro Drago. Tá cheio de Drago. Sabe que veio Drago na loja? Não duvido que tenha vindo, tá? Também não conseguiu me acertar. Ok. Vou usar isso aqui pra... Bem, rápido. 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 Não dá um danozinho nele. Beleza. Muita dano, na verdade. Ah, acho que aquele foi de app, hein? O lagou. Tô muito lagado, rapaziada. Eu não sei o que fazer, cara. Eu acho que, tipo... Não é minha internet, nem meu PC. Deve ser o... É o servidor do Black Street. GG, rapaziada. Ganhei mais 12k de bot pra conta do jogo. Será que tem mais alguém por aqui? Tem aquele cara ali, rapaziada. Esse cara aqui. Ah, ele correu. Hum. Deixa ele quieto, então. Vamos contra o Dragon lá. Acho que ele quer ir de novo contra mim. Só vem a cara de Drago, ó. Oi? Acho que ele não sabe fazer... Ele sabe fazer como sim. E o meu bagulho bugou ainda. Peguei, rapaziada. Boa. Mano, eu pensei que ele era fish, mas ele não é fish, rapaziada. Então, dá pra nós... Ó, vim pra... Vou dar um danozinho nele aqui. Dão. Ok. Beleza, rapaziada. Consegui pegar ele. Ele foi de F. E nós já tá 3 barra 3 com ele. Então, tá. Esse cara aqui, rapaziada. Quem é esse cara? A minha tela não conseguiu virar a tela. Beleza? Vou dar um danozinho nele aqui. Segura ele. Vou pegar esse aqui que eu tô precisando de dinheiro. Calma. Aí, boa. Pra quem não sabe, quando eu caço baltes... Pra quem não sabe, quando eu caço baltes assim, rapaziada, eu não faço PVP, tá? Eu só, basicamente, ataco o inimigo e eu pego o máximo de balte que eu consegui durante uma hora. A ideia do vídeo é essa, pelo menos. Ou é perdendo balte. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra nós ir caçar aquele baltezinho. Não tem ninguém. Ó, tem um cara aqui. Será que ele vai? Ih, cara. Tá todo mundo difícil, perceberam isso? É, mano. Se tá todo mundo difícil, quer dizer o quê? Que é a raça mais apelana do jogo. Com certeza, ela é a raça mais OP do jogo, né? Porque ela dá muita defesa. Ainda bem que eles vão nefar. Ué, o cara nem tá PVP, por que ele tá me atacando? Vamos ver o que ele vai fazer. Nem tá PVP, cara. Aí, agora ele vai tevar o PVP. É bom, porque não é pegar balte, né? Calma que eu não consegui acertar. Ah, beleza. Vai ser o combo contrário agora. Como é que o cara conseguiu me acertar? Ok, dê bastante dano nele. Acho que mesmo se ele ativar a fist dele, ele vai de F aqui. Mano, mas ele também tá lagado, cara. Ainda bem que não sou só eu. Porque se fosse só eu, ia ser... Né? Meio difícil. Ele vai tentar fugir aqui, rapaziada. Eu não vou deixar, não. Nossa. Beleza, rapaziada. Ele foi de F. Ainda bem. Porque se não é eu e o de F. Opa. Eu acho que eu ouvi aquele barulhinho que eu gosto, hein? Aquele barulhinho assim de Doug. Vamos lá. Eu deixei esse negócio aqui pra nós ver como é que tá o lag, tá? Do jogo. Não liguem pra isso. Tô vendo que tem uns carinha brigando aqui. Um carinha é level máximo e um carinha que não é level máximo. Ok. Eu vou atrás do level máximo, né? Lógico. Que é o único que dá. Inclusive ele tá em Jeff. O cara que não é level máximo. Meu Deus. Bom, mas eu só quero o Bolt dele. Não, não quero mais o Bolt não. Cara, é brincadeira. É brincadeira. Não, é brincadeira nada. Eu quero o seu Bolt. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui, ó. Beleza. Ah, não vai ter muito o que eu fazer, tá? Não tem muito o que eu fazer não, rapaziada. Não vai fugir, cara. E se você ativar a sua ficha que você vai... Só se eu quero papar minha aqui, ó. GG, rapaziada. Consegui pegar. Agora vamos pra lá. Esse carinha aqui eu acho que não dá Bolt. Ah, esse aqui dá Bolt sim. Mas vamos pra lá porque eu não vou brigar com ele aqui na água não. Porque a chance do IDF é muito alta. Ah, mas eu não consegui ver ele, rapaziada. Eu ainda tô lagado. Meu ping lá indo pra 300, ó. Do nada, mano. O ping tá bom, legalzinho de jogar. Aí, do nada, começa. Ele vai vir pra cima aqui? Agora? Ok. Se ele vier agora, eu vou jogar com isso daqui. Mano, ele tá com dano em... Em fruta, né? Ok. Como é que esse cara pegou? Peguei, rapaziada. Acho que ele vai de F. Beleza, foi de F. Tem dois caras vindo atrás de mim, rapaziada. Tem esse aqui, que não é level máximo. Ui! Calma, não tem muito o que eu fazer contra esse. Ele pode me levar de F, tá? Então, vamos correr um pouquinho. Nossa, agora vem todo mundo pra cima de mim? É isso mesmo? É isso mesmo? Ah, mano. Olha esse lag, rapaziada. Como é que eu vou jogar assim, cara? Não dá. Não dá pra jogar assim. Ó, deu um danozinho nele. O outro cara vai levar de F. Hum, levou, rapaziada. Vou ativar minha raça. Pra mim ir pra cima dele. Ah, mas eu já fui de F, né? Tem nem o que fazer. Ele levou outro cara, mano. Meu Deus. Meu Deus, ele levou, velho. Cadê ele? Ah, mano. Que isso, cara? Ok, rapaziada. Eu acho que agora ele vai sim de F. GG. Foi de F, mas eu não consegui pegar esse outro aqui, né? Que é uma pena, infelizmente. Ó, rapaziada. Outro cara ficou batendo aqui. Aí, ó. Me atacando lá de fora. Vem cá. Vou tentar pegar ele aqui, rapaziada. Vou jogar com esse. Ah, não consegui acertar. Mas tudo bem. Vamos esperar meus ataques voltarem pra nós fazer o combo nele. Vamos esperar meus ataques voltarem. Ah, mano. Eu tô largado, rapaziada. Que triste. Eu tiro o negócio pra não parar de ver. Como é que tu puxou, cara? Eu com o Haki. Peguei. Ó, o cara ativou a raça dele, rapaziada. Então, vamos ativar a minha também. Ok. Tá ativa. Agora curra, meu parceiro. Que é isso, cara? Meu Deus. Como que esse cara pegou, velho? Eu ativando o Haki, não foi? Ah, rapaziada. Esse jogo tá muito lagado, cara. Meu Deus. Oh, se isso pega... Minha raça tá acabando. Espero que a dele também. Porque aí nós ficamos no PVP mais justo, eu acho. Nossa, todo cara lá, o Jano. Calma aí, rapaziada. Nossa, os dois tá muito miados. GG. Eu acho que eu levei um. Ué! Como é que aquele cara levou? Não, 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 não. Como é que ele levou? Ele nem atirou aqui. Ah, vocês viram? Eu acho que ele lagou de novo, cara. Meu Deus. Só tem lag nesse jogo agora? É sério isso? Ixi, ixi. Aí eu não vou não, rapaziada. Deixa quieto. Os dois caras ativaram a Drago, velho. Meu Deus. Ah, e aquele dali já tá com a raça dele. O que é um problema, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui já tá com a raça dele. Ah, tive a minha raça. Não foi nem querendo. Não sei por que ativou. Bom, vamos atrás daquele que tá com raça ali primeiro, ó. Problema que esses caras tá muito no ar. Peguei. Agora sim, ó. Peguei o balte do cara. Ui, ele tinha muito balte, tá? 16k, cê é louco? Agora tem aquele cara ali. Aquele cara deve ser esse? Dark Souls? Deve ser. Pronto. Ele ativou a raça dele. Nossa, que era contra ele que eu tava naquela hora. Ok. Nossa, olha o dano que eu dei nele. Olha o dano que ele me deu também, né? Agora eu vou pensar nisso. O cara me dá dano sem eu perceber. Ah, agora o cara corre, né? Não, cara. Naquela hora ele tava correndo. Agora ele tá correndo. Ok, vamos ter calma contra ele. Porque eu não quero perder balte, tá? É por isso que eu tô com calma. E esse cara, ele joga até que legal, tá? Pela quantidade de balte que ele tem, né? 17M. Então, ele joga bacana. GG, rapaziada. Consegui levar ele de F. Nossa, eu tive que me concentrar, senão eu ia de F. Pronto, rapaziada. Entrei em outro serve aqui. Vamos ver se tem alguém aqui pra nós caçar aquele baltezinho insano, tá? Deixa eu ver se tem alguém pra cá. Tem alguém. Ah, não sei por que, cara. Olha isso aqui. Olha o meu FPS descendo. Meu Deus. Sai aí, Leopardo. Por favor. Por favor, cara. Sai aí. Ele não vai sair. Olha, ele vai sair sim. O cara é bom, hein? Mano, por que eu nunca consigo acertar isso? Ó, olha. Ah, rapaziada. Olha isso, cara. Todo serve que eu entro tá lagado. E eu entro no serve que vocês mandam, tá? Que no caso é o Flórido. Calma aí. Senão eu vou de F pro Leopardo, tá? Ele tá expulando tudo aqui em cima de mim. Deixa eu mirar nele aqui agora, ó. Toma. É, acabei errando. Vou correr um pouquinho aqui. Porque se ele vier pra cima, ó. Eu vou afunilar ele aqui. Vou jogar com esse daqui. E esse daqui pra baixo. E aquilo dali. Calma. Ele tá muito meado, rapaziada. Mas eu... É. Se ele fizer um combozinho em mim, eu acho que eu também vou de F, tá bom? Não. Nossa, na hora que eu segurar meu ataque, que eu ia jogar nele. Mas, né? Infelizmente, não deu. Ok. Vou ativar o meu também. Lógico. Corre não, Leopardo. Corre não. Corre não, Leopardo. Ah, rapaziada. Olha o Leopardo correndo. Ui. Agora quem vai correr é eu. Calma aí, rapaziada. Quem vai correr agora sou eu. Cadê? Não vou correr não. Calma aí. GG, rapaziada. Levei ele. Não sei como, mas eu levei. Rapaziada, eu tava esperando aqui pra sair. Eu achei que esse cara aqui... Será que ele tá perfeito comigo? Aí. Vamos pegar o botezinho dele, então. Beleza. Pegamos o bote dele. Vamos esperar de novo agora sair. Ah, na verdade, vocês me falaram que pode resetar aqui, né? Em combate. Que eu não perco o bote. E eu acho que é verdade. Eu acho que eu não vou perder bote. Gente, tá em outro serve aqui. Vamos ver se nós encontramos alguém. Levar de F. Tem alguém aqui. Ok. Ó, tem aquele cara ali, velho. Será que vale a pena, rapaziada? Vamos lá, vai. Eu vou lá naquele cara. Boa que nós tá com a light, então vai ser até que rápido. Ó, tem um cara aqui também. Beleza. É uma pena, cara. Desculpa por tentar te levar de F. Ok. O cara vazou, filho. O cara vazou e foi embora. Vem cá. Toma. Ó, o cara ficou invisível. Nós não vamos ver mais onde é que ele tá. Aqui, ele, ó. Ah, agora você foi de F, infelizmente. Beleza. Peguei o bote dele. Vamos só esperar voltar. Ó, o bug de novo. Pronto. Achei, achei. Mano, demora muito pra achar PVP aqui, rapaziada. O problema é esse. Pronto, peguei. Vamos tentar levar o cara. Vamos atrás dele agora, rapaziada. Ok, consegui escapar aqui. Ó, o cara tá fugindo, cara. Meu Deus. Só porque eu errei um ataque. GG, rapaziada. Consegui pegar ele. Vamos atrás do outro agora que tá retirando PVP com ele. Vamos ver se nós conseguimos levar ele de F. Vou ver aqui. E aí? Ah, já tá tirando PVP com outro cara. Meu Deus. Mas vamos lá. Agora... Ah, agora tem três caras aqui. Que da hora. Agora sim. Vem você primeiro. Eu peguei alguém nesse aqui. Aí, ó. Beleza. Bastante dano. Um é Ice. Se o cara de Ice me pegar, provavelmente eu vá de F, tá? Porque os outros caras vão me focar, já que eu atrapalhei o PVP deles. Então, eu tenho que prestar bem atenção agora. Calma. Tem que pegar aquele cara ali, rapaziada. Ah, desses caras que é. Vamos atrás desses outros aqui. Aqui. Ah, mano. Perdi o cara. Perdi o cara de vista. Meu Deus. Fui de F. Ah... Ih, cara. Pera aí, cara. Calma aí. Calma aí, rapaziada. Ih, ativei minha raça. Sem querer. Foi no Miss Click. Juro pra vocês. Ah, mas se bem que o outro cara também ativou, né, rapaziada. Então, eu tô no lucro. Opa. Beleza. Tô no lucro, não. Calma, não posso ainda. Agora eu posso. Vou pegar aqui com esse. Ah, mas não vou conseguir pegar no One Kill, velho. Esse cara vai levar todo mundo de F. Ok. O outro cara também tá bem miado, eu acho. Será que fala mais rápido eu ir atrás do outro cara, rapaziada? Opa, sim. Ah, não foi esse que tava fugindo? Ok. Vamos atrás dele, porque já que ele tá fugindo, né? Cadê o cara? GG, rapaziada. Ah, mentira. Não, não, não. Ok. Ah, eu sei que como é esse que ele tá utilizando. Eu acho que eu já fiz no meu canal. Não lembro, na verdade. Olha lá, o cara fugiu, rapaziada. O cara fugiu. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O que é isso, cara? Ah, levaram o One Kill de novo. Mano. Esse cara poupa muito o One Kill. Meu Deus. GG, levei um, rapaziada. Boa. Tem esse daqui agora. Ok. Ele vai me levar de F? Hum, não. GG, rapaziada. Levei esse daqui também. Boa. Pega muito Bolt aqui, cara. Ai, todos esses caras atrás de mim. Calma. Calma, rapaziada. Tá fugindo aqui rapidão. Vamos fugir, né? Porque senão não vai dar pra nós ganhar pros caras aqui, não. Quero saber como é que esse cara tá correndo mais rápido que eu. Como? Como que esse cara tá mais rápido que eu? Sendo que eu tô com o... Ok. Acho que eu consegui fugir bem agora, tá? Deixa eu recuperar um pouquinho a minha vida que eu vou x1 contra eles. Nossa, mas o pior é que é dois, cara. Acho que eu não consigo. Depois de muito tempo que o negócio ia aparecer, velho. Ah, é. Não tinha muito o que eu fazer. O outro cara me atacou. Ok. Ok. Ai, mano. Eu nem tinha percebido a minha raça. Calma, rapaziada. Vamos atrás do cara que tá miado. Calma. Eu não mandei você vir assim, não, hein? Pera. Ui. Nossa, Fudge F, rapaziada. Boa. Hum, Fudge F muito agora, cara. O cara combou bem. Ah, cara. Eu acho que eu não consegui ganhar pra esses caras não, rapaziada. Ainda mais os caras jogando em dupla, velho. Não tem muito o que eu fazer. Olha lá, ó. Os caras em dupla jogando contra um cara só. Tá de raça ainda. Esse cara aqui, esse Iris aqui, é o 30M, tá? Só pra avisar. Mas não tem muito o que eu fazer contra os caras não. Olha o que ele faz. Mas o combo dele, ele é muito bom e eu acho que ele já treinou bastante tempo com esse combo dele. E é muito difícil combar, cara. É como com o CDK, então, né? É mais difícil ainda. Nossa, o cara morreu pra ele. Meu Deus. Nossa, aquele cara tá muito meado. GG. Nossa, peguei uma kill. Boa. Será que ele vem pra cima? Hum, será que eu acho que eu não consigo levar ele. Deixa eu ver. Ainda tem 5 minutos. Será que nós conseguimos? Tá, consegui fugir pelo menos. CDK, né? Hum, problemático o CDK. Ok. Consegui ativar minha raça, pelo menos. GG, peguei. GG. Nossa, eu levei o 30M. Boa, rapaziada. Acho que eu ganhei duas e ele ganhou uma. Mas beleza, ainda temos 5 minutos. Será que nós conseguimos levar mais alguém aqui ainda? Bom, acho que eu recuperei meu balde. Aqui, ó. Tem outros caras aqui, rapaziada. Já vou entrar no meio, ver se consigo algum kill. Ai. Que isso, cara? Laguei. Eu não consegui me mexer, vocês viram? Ah, isso é meio chato. Tá. O que acontece? Não tem mais o que fazer. Como o 30M já tá 3 barra 3, rapaziada, não tem o que ele fazer, sabe? Então, né? Eu pensei que esse cara aqui tava... Vai fugir? Vale a pena eu ir atrás? Acho que vale. Ah, nossa. Ele vazou pra outro lugar. Hum, pior que nós só temos 4 minutos. Será que vale a pena nós ir atrás dele mesmo? Não vale a pena não, mas sei lá, né? Beleza, peguei. Peguei, rapaziada. Ok. Ué, por que ele ficou parado? Ah, tá bom. Então eu vou pegar seu balde. Boa, rapaziada. Mais 17 caras de balde pra conta do Jojo. Rapaziada, eu tenho morrido uma vez. Eu acho que nós pegamos bastante balde, hein? Quer dizer, não sei. Vamos ver se nós pegamos bastante balde mesmo daqui a pouco, tá? Faltam 3 minutos. Será que nós conseguimos caçar mais alguém? Olha, tem aquele cara ali. Tem esse cara aqui. Ele tá PVP, será? Deixa eu ver. Não, ele não tá mais PVP, rapaziada. Vamos pro outro server rápido e ver se nós conseguimos caçar mais algum PVP. Eu acho difícil, mas vamos tentar. Nossa, mas hoje eu me diverti bastante, cara, caçando light. Eu nunca tinha me divertido tanto assim. Eu enfrentei até 30M, cara. Foi muito bom, cara. Fazia tempo que eu não sentia essa adrenalina de jogar Block Street. Mas vamos lá. Tem um carinha aqui. Vamos chamar ele já pro PVP. Ou tentar pegar o balde dele o mais rápido possível. Ah, mano. Já tiraram o PVP dele. Hum. Poxa, mas só tem dois minutos, cara. Eu queria pegar mais um pouquinho de balde ainda. Eu tô me segurando pra não ver meu balde, cara. Eu tô... Sei lá, cara. Eu acho que eu peguei muito balde e ao mesmo tempo eu acho que eu não peguei muito balde. Ó, esse cara aqui. PVP, rapaziada. Ah, mas esses caras aqui, rapaziada, é o tipo de cara que fica correndo, tá? Vou só pegar um aqui rapidão. Sai, sai. O que que eu fiz? Ok. Peguei. Ele tá seguro aqui na minha mão. Cadê ele? Ali, rapaziada. Ele ali. Ah, mano. Outro cara vai papar minha kill, rapaziada. Olha isso. Calma, rapaziada. Eu preciso levar esse cara. Na moral. Eu preciso te levar, cara. Não é por nada, não. Mas você... Ah, pra piorar ele é fish. Poxa. Vou ativar minha raça só porque eu quero levar esse cara o mais rápido possível. Lembrando que eu poderia estar ativando minha raça, tá? Muito antes, se eu quisesse. Já que eu tô caçando. E eu sempre fiz isso, na verdade. Mas agora, como eu quero levar esse cara o mais rápido possível, vamos fazer isso. Beleza, conseguimos levar, mas... Né. Eu poderia ter pegado os dois baldes, mas eu vacilei muito, cara. Eu fiquei perdido aqui dentro. Eu odeio PVP dentro de casa, porque eu fico perdido, cara. Mas sei lá, né? Vamos ver se tem mais alguém por aqui. Temos ainda 20 segundos pra vocês... Ó. Por favor, cara. Tive o PVP, por favor. Ah, mano. Rapaziada, eu acho que tá bom. Não dá pra caçar mais balde. Não dá pra ir pra outro server, porque nós só temos... Pra não dizer que eu não fui, nós vai. Brincadeira, nós não vai, não. Vamos pro server privado pra nós contabilizar quanto de balde a gente conseguiu ganhar. Eu acho que foi muito. Não sei. Mas vamos lá. Já estamos aqui no meu servidor privado. E vamos ver quanto de balde a gente ganhou. Quanto vocês acham que foi? E comente aí quanto de balde vocês acham que eu ganhei com ela. Eu acho que foi muito, tá? Mas vamos olhar aqui. Foi exatos... 17.295.000 de balde. O que foi pouco, tá? Eu esperava mais dessa fruta. Mas foi bem comparado com as outras, tá? Então, né? Foi comparado mais ou menos com as skills, na verdade. Porque as frutas mais apelonas, elas conseguem tirar mais ou menos uns 300k de balde, tá? Mas de acordo com a minha calculadora, deu 226k de balde. O que eu achei pouco pra essa fruta. Mas foi ótimo, tá, rapaziada? Porque eu me diverti bastante. Nós pegamos uns 30M lá. Consegui perder pra ele, inclusive, né? Mas ganhei duas dele. Então, eu acho que eu tô na vantagem ainda. Mas é isso, meus nobres. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Valor e fui. E não esquece de se inscrever e deixar o like. E comentar qual é a próxima fruta que vocês querem ver hoje usando. É isso. Tchau.